E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Prime Game Então pessoal, bora conferir a lista de jogos de graça esse mês na Prime? Bora! Aqui no site da GameplayCast está a lista de todos os jogos liberados este mês pela Prime, beleza? Uhul! Os jogos são Control Ultimate Edition Dragon Waze Exhibition Hi Lorena Rise of the Tomb Raider Libertad Rogue Heroes Hust of the Fessels Cadê seus estudos? Cê é maluco, ué? Belf Break of Losers Demon Hunt 2 Puzzle Agente E Secret Files St. Peter's Beleza? Lembrando pessoal que esses jogos estão de graça para os assinantes da Amazon Prime Pra quem não sabe, a assinatura da Amazon Prime custa R$ 9,90 por mês, beleza? Sendo que os primeiros 30 dias são de graça Vou deixar na descrição o link pra vocês Bora lá pra página da Grime Game Eu falei uma palavra errada Aqui no site da Prime Game, pessoal, você pode encontrar todos os jogos que estão disponíveis pra resgate Eu vou tentar resgatar o Tomb Raider aqui Rise of the Tomb Raider Jogo completo, mais conteúdos bônus para PC na Epic Game Store, beleza? Então vamos vincular a conta, pessoal Vamos clicar aqui Ir para a Epic Store Permitir Conclua o resgate Resgatado com sucesso Onde posso conseguir o meu conteúdo? Depois de vincular com sucesso sua conta da Epic Game Store à sua conta da Amazon Prime Inicie o Epic Games Launcher em seu PC E em seguida vá à sua biblioteca Onde o Rise of the Tomb Raider estará disponível para download Se você não conseguir receber o seu conteúdo, consulte as perguntas frequentes para obter mais detalhes Então vamos ver se ele está lá na minha biblioteca Biblioteca E olha ele aqui, pessoal É isso aí! Olha só Então pessoal, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Prime Games De todo o povo brasileiro